Mas você prometeu que iria na festa. Quer dizer, você não prometeu, mas disse que iria vir. Me desculpe, Trolisa. Mas o diretor Estevão Spilbrega quer começar logo as filmagens. Ele não gosta de perder tempo. Sei como é isso. Vida de ator tem muitas responsabilidades. Eu é que não quero ter essas coisas. Isso cansa. Está tudo bem, Trolisa. Se ele não puder ir, aquele ricaço não muito atraente deve ir no lugar dele. Pode ter certeza disso. Quase nunca anda ocupado mesmo. Pelo menos gostaria que tentasse convencer aquele velho chato, digo, diretor a mudar de ideia. Vou tentar, Trolisa. Mas não garanto nada. Estevão é muito teimoso. Ela não parece muito feliz, Trol. Besteira. Como é que muita grana não pode deixar alguém feliz? Caralho, Ed. Por que foi contar tudo para Ana? Desculpe, minha bela flor de lotus. Isso acabou escapando. E agora vou ter que explicar para ela o que houve. Tentar você pode, mas acho que vai ser muito difícil. Nelson. Como é que está aqui na cidade? A mamãe foi viajar e fui morar no carro dos Simpsons. Durmo no porta-malas. Ah, isso explica os murros que levei durante toda a viagem. E ali está o Bart. Desde que descobriu que ele tem coisa grande, ele fica se achando. Puxa, e o meu é tão pequeno. Ha ha! E aí, pessoal? Aqui devo a honra da sua visita. Já sei, não precisa dizer. Aposto que a Trolisa mandou um recado amoroso para mim. É ruim, hein, cara? Ela não está nem aí para você. Queremos saber uma coisa. Você ter visto quem jogou a minha irmã num buraco lá na casa dos Leprechaus. Não faço ideia de quem fala. Não acredito em doentes. Eles mentem muito. Não seja palhaço. Queremos que conte a verdade. Eu só queria saber porque alguém queria me matar. Não sei. Provavelmente deve ter visto algo que não deveria. Por isso querem te eliminar. E existe ainda a possibilidade de ter mais gente envolvida. Temos que tomar muito cuidado. Podemos estar lidando com alguém mesquinho e ambicioso. Smithers, desconfio que o Sr. Avarento deva estar com o pote de ouro. Mas eu vou descobrir. E como pretende fazer isso, Sr. Burmes? Eu já me encarreguei que duas pessoas resolvam esse assunto. Quanto ao filme, consegui alguém também interessado em que ele fracasse. Uma criatura igualmente inescrupulosa. Azul escuro se já era.